Os efeitos dos agrotóxicos no organismo são devastadores e alguns estudos comprovam relação direta destes produtos com o câncer. Na defesa da segurança alimentar, o Instituto Educacional Dom Orione ensina jovens da comunidade a cultivar hortaliças orgânicas. O curso ensina a produção de hortaliças de qualidade em uma horta orgânica cultivada em pequenos espaços. As principais dicas é observar o que ela pode reciclar, o que ela tem em casa mesmo, o que ela pode usar, reciclar e ter coisas simples, baratas à disposição para poder começar. Um exemplo de cultivo são as violetas em garrafa pet, que podem durar meses sem precisar colocar água todos os dias. Eu aproveitei a garrafa, uma garrafa pet, e eu fiz um vaso com um tufo de pano, e aqui eu coloco a água no fundo, e essa planta está aqui já há quase dois meses sem necessidade de irrigação. Luciano está fazendo o primeiro módulo do curso. Segundo ele, o curso cumpriu suas expectativas, unindo conhecimentos de educação ambiental e educação alimentar. Eu formei recentemente no curso de história e na trajetória de profissional da educação, eu tento me capacitar para contribuir para a dinâmica escolar, para contribuir para o desenvolvimento do aluno de uma forma mais ampla. Então, acho que está colocando em prática nas escolas para estar contribuindo para a educação.